Novela do Lado do Paraíso, últimas semanas, nos últimos capítulos. Patrick e Clara com Sofia, 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 que estou com medo Patrick. Ela fugiu a Sofia da clínica, do hospício, e ela vai me pegar. Clara, estou aqui para te proteger. Verdade? Verdade. Ainda bem, Patrick, você é um herói. Meu docinho de coco. E você, minha Clara, meu docinho. Meu docinho de rainha, de mel, que adoça minha boca quando eu te dou. Quando você me dá aquele beijo. E você adoça minha. Eu te amo, Patrick, te amo, Clara. Enquanto isso, eu vou fugir. Eles pensam que vai me pegar. Sofia, Sofia. Ai. Vou fugir. Eles não vão me pegar. Ai, ai. Ai. Eles não vão pegar eu. Sofia, mão de tesoura. Ah. Ah. O que você tá aqui? Gael, vem me pegar, Gael. É, o que, Patrick? Sou eu que eu vou te beijar hoje. Clora. Claro. Sou eu que eu vou te beijar. Então me beija. Isso. Obrigado.